Bom pessoal, vamos fazer a prova de funcionamento aqui agora da fonte automotiva nossa aí. Ela é 120A, certo? Já foi testada em carga resistiva, comportou bem. Estou com esse fio de 6mm improvisado aqui, não é os fios corretos, certo? Está ligado aqui improvisado também nessa Tarampis TS-800, só para demonstrar o funcionamento, certo? Funcionando, beleza, vamos dar um grau no áudio aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, então é isso aí, né? Não deu ruído, 100%, muito boa mesmo. Agora é desenhar as plaquinhas menor, com menor amperagem. E acrescentar algumas coisas aqui nela, que está faltando. É isso aí, um abraço pessoal.